Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e hoje nós estamos aqui para falar sobre o sexto período de jogos digitais. Eu voltei depois de um longo hiato, assim, do canal, né? Tentei voltar antes, mas não deu. Mas agora eu voltei pra ficar. E eu tô, assim, o meu comeback tem que ser com essa voz de fumante, que eu prometo que não sou, mas eu peguei um negócio aí, e daí minha voz ficou assim. Na verdade, eu não peguei nada, eu não sei o que aconteceu. Rinite, né? Rinite causou a minha voz por esse jeito, mas enfim. Sim, eu já estou no sétimo período de jogos, que no caso... É o último período, entendeu? Eu tô no meu último período, gente. Assim, em junho já me formo, e é muito louco, né? Porque eu venho documentando toda a experiência com o curso do vestibular, assim, é uma coisa muito louca. Ai, vou chorar. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar no card, que eu acho que é pra esse lado, eu já me até esqueci. Eu acredito que eu esqueci desse lado, porque eu tinha marcado que era onde é a minha pulseirinha. Inclusive, minha pulseirinha tá lá no primeiro vídeo, então olha o estado dela, depois de três anos e quase meio, né? Olha só, só pra vocês verem, pra vocês terem uma noção, como é velho aquele vídeo. Eu, na verdade, comecei o canal pra documentar a minha experiência com jogos, e o canal tomou várias outras pessoas diferentes, como o Covet, né? E é verdade, assim, eu pretendo usar do canal como um portfólio de... Não é um portfólio, não é essa palavra. Um diário? Também não vou fazer vlog. Eu não tô conseguindo explicar direito, mas, por exemplo, eu quero estudar... Eu vou focar mais na área de jogos agora, eu vou estudar muito mais elas na minha vida, assim, né? Pessoal, assim, por dizer. Então, eu gostaria de trazer esses conteúdos aqui pra vocês. Se você quiser, se você apoia essa minha ideia de trazer análise e estudo de game design, deixa aqui no comentário, beleza? Porque eu, ultimamente, tô bem focada em jogos sérios, e eu quero focar muito, 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 muito em game design, quero estudar bastante. E eu quero trazer todo esse conteúdo que eu aprender aqui pra vocês. Então, se você se interessa por isso, comenta aqui. E também, se você tem alguma sugestão de vídeo, de jogo que você quer que eu jogue, qualquer coisa, pode jogar aqui nos comentários. Mas vamos ao que interessa, que foi o sexto período, né? O sexto período foi ano passado, segundo semestre de 2021. Eu estava em AD ainda, eu só botei presencial agora. Então, sim, dois anos do meu curso de três anos e meio foi online, por causa da pandemia. Não, eu não tranquei a faculdade, não tranquei matéria, não fiz nada, eu segui minha vida. Falei, eu vou me formar no tempo certo, no tempo certo que eu digo pra mim, né? No tempo que eu pretendia me formar, entrar na faculdade, se formar no tempo da faculdade. Óbvio que, assim, trancar e ter esperado voltar no presencial seria a melhor opção? Seria. Muito melhor presencial, porque o curso é presencial. Mas eu decidi ficar da mesma forma. E tá sendo bem difícil me acostumar a ir pro presencial, porque é noturno. E eu nunca tinha tido aula de noite. Mas a gente tá conseguindo, tá tudo certo. Então, vamos lá para o meu sexto período. Eu, na verdade, gente, quando eu vim abrir aqui a matriz, eu me deparei com essa matriz aqui, que é de quem entra agora em 2022, no tecnólogo, tá? Lembrando que esses vídeos são todos sobre o curso de tecnologia em jogos digitais, não sobre bacharelado, que surgiu ano passado. Se você se pergunta, Isa, por que você não mudou pro bacharelado? Porque é quatro anos, é um bacharelado, né? Não é um tecnólogo. Minha resposta é, cara, eu estava há um ano e meio de me formar. Se eu me mudasse pro bacharelado, isso ia aumentar, ia demorar muito pra me formar, porque ia faltar muita matéria. Então, eu decidi seguir a vida mesmo e focar no que vem depois. Então, eu abri aqui, eu abri o que... Da galera que entrou em 2018, que seria meu caso, que eu entrou em 2019. Mas eu puxei aqui o de 2022, porque não tem muitas mudanças, não pelo menos nesse final aqui, né? No sexto período e no sétimo período. Eles estão iguais ao que eu tô passando agora. Então, caso você entre no curso a partir de agora, tem sim algumas mudanças dos vídeos que você assistiu antes. Por exemplo, teologia, que tá aqui no quinto período. Eu não tive essa matéria, ok? Não tive teologia. Então, você vai ter uma experiência diferente da que eu tive, mas você pode assistir mesmo assim, porque algumas matérias ainda são iguais. Mas o sexto período e o sétimo que eu estou passando agora estão iguais. Então, vai ser quase a mesma coisa. E lembrando que eu tô contando aqui a minha experiência, que eu achei das matérias, a minha visão, tá? E não uma visão, assim, geral da turma, enfim. E dessa vez a gente não vai ter a parte de programação e nem no sétimo período, ok? Me desculpe. Então, vamos lá. Se esse período aqui tá tão feio agora, né? Ele era tão bonitinho, aquele PDF, aquilo lá me inspirava a gravar. Isso aqui é uma tabela, mas enfim. Vamos ver. Aqui a gente tem, né? Começando aqui, experiência criativa concluindo jogos. Experiência criativa, aquela matéria que você já tá careca de saber, que é a matéria que a gente produz jogos. A matéria é 100% focada pra produção de jogos, né? Então, assim, você vai fazer jogo com essa matéria. E concluindo jogos é basicamente, assim, o nosso jogo final. Cada período, a gente fez um jogo em experiência criativa com o tema. No sexto período, é o seu jogo final. Você vai trabalhar ele no sexto e no sétimo período. Ou seja, é um jogo que você vai trabalhar por um ano. Fica totalmente ao seu critério. Escolher qual vai ser o tema, como é que ele vai funcionar, se ele vai ser 3D, 2D. É totalmente ao seu critério. É um jogo que você quiser fazer, você inventa, você junta uma equipe que você escolhe. Fica realmente assim, é o teu trabalho final do curso, entendeu? Você que manda. Então, essa experiência veio pra isso. Nesses primeiros 6 meses, a gente teve que prototipar muito bem o jogo. Escrever tudo que ia ter, assim, realmente formar o esqueleto dele. Para que agora, no sétimo período, a gente termine de fazer ele, né? Foque, assim, realmente na construção do jogo, né? Nos toques finais e na construção. Porque o primeiro, esse sexto período, ele foi realmente focado a você planejar. A planejamento. Era essa a palavra que eu mais escutava. Então, a gente só ficava planejando o jogo. A gente não teve muitas aulas, assim, teóricas. Foi uma matéria realmente pra você sentar e fazer as coisas. E como a gente tava em casa, né? Você sentava em casa e fazia as coisas. A matéria Método de Pesquisa em Jogos, ela é uma matéria de escrever. Pesquisar. Assim, sinceramente, ela é bem parecida com a outra matéria que tem aqui. Deixa eu ver se ela existe ainda. Olha só, gente. Se eu escrevi que eu tive a Integração de Mecânicas e Ágidas, ela não era um nome. Gente, eu gostaria de saber se eu posso voltar e fazer de novo meu curso. Não dá? Não quero ir embora. Dá pra contato. Eu gostei. É, gente. Olha só que coisa interessante. Eles tiraram a matéria que eu ia justamente reclamar. O que eu ia falar é que essa matéria Método de Pesquisa em Jogos ela é extremamente parecida com Leitura de Escrita Acadêmica que eu já falei em um vídeo aí que foi uma matéria que foi feita, tipo, à distância, mesmo não sendo um período à distância, que você tinha que ler e fazer trabalho de acordo com aquilo que você leu. Que foi exatamente essa matéria de jogos, só que daí com foco em jogo, né? Então fazia muito mais sentido ter só essa matéria de Método de Pesquisa em Jogos ou só a Leitura de Escrita Acadêmica, porque as duas meio que repetiam o que a gente fez. Mas essa Método de Pesquisa em Jogo a gente teve que criar um artigo baseado num tema que envolvesse jogos. Então ele foi realmente baseado pra você escrever. E eu acho importante, tá, gente? A gente tem que saber escrever bonitinho, tá? Não é só porque a gente vai trabalhar só com jogo e tal que não precisa saber escrever, porque vai que você quer ir pra roteiro. Falando em roteiro, a matéria da minha trilha de arte foi narrativas embutidas e emergentes em jogos. Gente, que matéria maravilhosa, assim, né? Vocês sabem que eu sou muito das artes manuais, assim, artesanais. Então, tudo que é arte de escrita, visual, assim, tipo, vídeos e... Como é que é o nome? Que é de cine? Eu gosto bastante de escrever. Então, foi uma matéria, assim, Ai, o Deus da Matéria foi maravilhosa. Essa e Criação de Mundo são as minhas favoritas no curso, assim, basicamente. É, eu sou a minha favorita, na verdade. Os jogos sérios. As minhas matérias favoritas do curso todo. Porque ele é muito mais focado em coisas meio técnicas, assim. Narrativas embutidas e emergentes falam muito sobre os tipos de narrativas que existem nos jogos. E a gente aprendeu muito sobre câmera. Não é uma coisa que exatamente eu vou usar com frequência. na área que eu escolher, porque eu não tô indo pra alguma área, assim, artística que eu diga... É que, assim, a minha área é game design. E game design é a criação, a ideia, a estruturação do jogo. Então, não é uma coisa, assim, muito, tipo, vou fazer um 3D, vou criar uma cutscene. Eu vou mais, assim, ah, decidir que vai ter uma cutscene, falar que vai ter uma cutscene, e não efetivamente fazê-la. Mas eu amei, mesmo assim, essa matéria, e eu espero poder usar, na verdade, esses aprendizados sobre câmera que a gente teve. A gente aprendeu realmente coisa de cinema, sabe? E é incrível. Eu, na verdade, tenho uma vontade muito grande de fazer cinema, mas, assim, eu não assisti nem titanique, então eu seria expulsa do curso no primeiro período. E essa foi a nossa última matéria da trilha. Acabou a trilha de arte, já, na verdade, estou na reta final do curso, né, como eu falei. E essa matéria, ela focou bastante em roteiro também, é... Tipo de narrativa, tipo de câmera, roteiro, cutscene. Inclusive, vou deixar aí um pedacinho, eu tive que fazer uma cutscene gravando. Eu chorava de rir tanto. Não conseguia levar esse Draco Astero. Foi muito difícil fazer isso, mas foi muito engraçado. E o roteiro também foi de um jogo que a gente já tinha criado, a gente pegou esse jogo e roteirizou a nossa ideia, né, da história dele. Tive duas eletivas que eu peguei pra fazer e eu ainda tive que pegar mais duas nesse período. Então, tem eletiva pra caramba nesse curso de jogos. Fiquem de olho, tá, se você tá aí no teu primeiro período. Mesmo que falem que não, já pegue eletiva, tá, porque eu peguei eletiva no primeiro período e ainda faltou duas pra fazer agora. Então, assim, faça eletiva pra caramba. Máximo que você puder. Então, as minhas eletivas foram Crítica e Jogos e Innovating Lean Sixie. Crítica e Jogos foi uma matéria que tem no bacharelado. Foi uma matéria, assim, que a gente jogava um jogo, falava sobre algum tópico, tipo, ah, jogos de luta, ah, jogos FPS. E a gente teve um trabalho por aula dessa matéria. Então, a gente tinha que escrever muito. Nossa, escrevi demais. Inclusive, até lancei um vídeo aqui, ia fazer tudo em vídeo, só que por conta do trabalho eu não consegui fazer. Foi uma matéria muito legal, assim, a gente escreveu bastante, teve bastante prática e a gente conversou sobre diversos tópicos se envolvendo os jogos. Innovating Lean Sixie, uma matéria que eu peguei sobre empreendedorismo e, assim, mas eu peguei ela porque ela era em inglês. Então, foram bastantes trabalhos em grupo e a gente aprendeu sobre o Lean Sixie, que é uma vertente aí do empreendedorismo, enfim, do tipo de gestão. E foram todas essas matérias que eu fiz no meu sexto período. essa foi a minha experiência no EAD e agora, com certeza, vocês vão ter muito mais conteúdo quando eu vier falar desse meu sétimo período que é meu último. Ai, eu vou ficar tão emocionada, é muito triste, assim, porque eu gosto muito do curso. Eu super me encontrei no curso e se você tá aqui, talvez você esteja assistindo porque você tá interessado em entrar no curso e eu super recomendo. Qualquer dúvida pode entrar em comigo. Pode entrar em contato comigo em qualquer uma das redes sociais que estão aqui na descrição pra tirar qualquer dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no canal pra eu chegar aos 10 mil inscritos agora em abril. Seria meu sonho conseguir 2 mil inscritos no meu mês? Seria. Mas, nada impossível. Tchau!